A gente volta para falar sobre o caso dos pais que foram presos suspeitos de matarem o próprio filho de apenas 53 dias em Franca. Bom, a gente tem a foto do casal aí, a gente até divide com vocês agora. Talita Ariel, de 25 anos, o Paulo Borges, de 22, e eles foram indiciados por homicídio. Hoje à tarde, a mãe da criança recebeu a nossa equipe na cadeia e falou com exclusividade sobre o caso. A repórter Ludi Milosório tem mais informações para a gente. Ludi, ela chegou a confessar alguma coisa, mesmo atrás das grades? Como é que foi? Olha só, Pagliani, a mãe disse que foi presa injustamente, que não sabe como as lesões apareceram na criança e que sempre cuidou muito bem do filho. Ela disse que no dia que o menino morreu, ela foi votar no segundo turno das eleições e deixou a criança aos cuidados do pai, que quando chegou só percebeu que tinha algo estranho por conta da respiração da criança e aí sim ela chamou uma ambulância para o socorro do filho. Quando chegou no hospital, olha só, o Micael Benício estava sonolento, com dificuldade para respirar e foi diagnosticado com hipoglicemia, então precisava de atendimento de emergência. O menino, com pouco mais de um mês de vida, deu entrada na Santa Casa em parada cardíaca e morreu menos de uma hora depois. Durante o atendimento, a equipe médica percebeu hematomas pelo corpo da criança e sinais de múltiplas fraturas nas costelas e na cabeça do bebê. Com a suspeita dele ter sido vítima de violência, o hospital acionou a polícia militar e o caso foi registrado como morte suspeita. O que chamou a atenção é que o pai do menino, Paulo Ricardo Borges, deu duas versões para a polícia. Na primeira, ele disse que a criança estava deitada e não percebeu nada de diferente. Porém, dias depois, ele mudou a versão e alegou que deixou o bebê cair no chão durante o banho, mas mentiu com medo de ser preso. De primeiro momento, os pais foram ouvidos e liberados. Mas depois, o laudo do IML apontou que a criança era agredida frequentemente. No documento, consta que a causa da morte foi uma hemorragia interna traumática volumosa. Nossa produção conversou por telefone com alguns vizinhos do casal que morava no bairro Leporácea há poucos meses. Esses vizinhos confirmaram que ouviram gritos de briga e muito choro da criança. Ninguém quis gravar entrevista por medo, mas esses vizinhos acreditam sim que o bebê era violentado com frequência. Mas eles só tiveram certeza depois que o caso veio à tona, porque, segundo eles, os pais colocavam som alto para abafar. A confirmação do laudo levou a polícia civil a pedir o mandado de prisão do casal. Outro detalhe que também chama a atenção nessa história é que, em 2022, outro filho recém-nascido, da Thalita e do Paulo, morreu. O bebê, com apenas 39 dias, foi encontrado morto na residência do casal, na época, no bairro Santa Terezinha. O caso foi registrado como morte natural, pois os pais alegaram que a criança tinha problemas respiratórios, porém, manchas roxas no corpo foram chamando a atenção dos socorristas do SAMU, que também acionaram a polícia. Thalita Ariel Freitas, de 25 anos, e Paulo Ricardo, de 22, estão presos na cadeia do Jardim Guanabara e aguardam o andamento das investigações. O caso foi representado pela doutora Juliana Paiva, delegada da Delegacia de Defesa da Mulher, que entende que o crime contra o filho é considerado hediondo e apresenta gravidade alta com repúdio social. Hoje à tarde, o produtor Eudes Filho foi até a cadeia e conversou com a Thalita, a mãe dessa criança. Vamos acompanhar essa entrevista. Me culparam, só que eu não tenho nada a ver com isso. Eu saí para votar. Quando eu voltei, ele já não estava se sentindo bem, eu não estava nem em casa. Eu sempre cuidei dele muito bem. Até essa prisão, agora, onde eu estou, eu não deveria estar aqui, porque pediram, porque falaram que eu estava fugindo, só que eu passei o meu endereço, tem a prova do documento, onde eu dei a declaração que eu falei que eu não estava mais naquela casa, que eu ia para a casa da minha mãe, tem o endereço tudo certinho. Então, eu não deveria nem estar aqui, que foi um erro me deixarem aqui. No dia, naquele dia do dia 27, o que você se recorda da reação ali do seu filho? Ele estava chorando, ele estava apresentando algum tipo de sentimento ali, que você notou algo de estranho? Aquele dia eu acordei, aí eu dei mamar para ele, deixei ele dormindo, fui votar. Quando eu voltei, foi bem rápido que eu fui votar. Quando eu voltei, ele já não estava se sentindo bem, ele já não estava respirando bem, e estava bem sonolento. Aí eu já liguei para a ambulância, e conversei com o médico, que eles encaminham, no telefone mesmo, expliquei o que estava acontecendo, e logo enviaram a ambulância, para dar o atendimento para ele. E assim que chegou no hospital, os médicos já constataram que ele estava em uma parada cardíaca, e que tinha uma fratura na costela. Você ficou surpresa? Sim, fiquei. A hora que eu cheguei, ele ainda foi levado, eu não fiquei junto com ele, eu fiquei em outra sala, não estavam me falando nada. Estavam dando só o atendimento para ele mesmo, que ele estava com a falta de ar. No caso, a parada foi um tempo depois que a gente chegou no hospital. Aí depois, quando me chamaram, ele já me deram a notícia que ele tinha falecido, e falaram da costela e mostraram. Mas eu não estava sabendo de nada, porque até onde eu tinha visto, ele estava só passando mal, porque quando eu saí de casa, ele estava bem. Inclusive, um dos motivos que a polícia informou, que inclusive foi crucial para o pedido da prisão, principalmente do Paulo, é que ele deu duas versões. Em primeiro, ele apresentou um depoimento, que não sabia o que tinha acontecido, e depois ele disse que o filho tinha caído durante o banho, ali no banheiro. O que você tem a dizer sobre isso? Então, o que eu sei do depoimento, é da primeira versão. Porque quando eu saí, e eu voltei, ele já estava passando mal, e eu não soube o que aconteceu, eu não sabia que ele tinha caído. Foi depois, aí do segundo depoimento, eu não fiquei sabendo. Aí quem mudou foi ele, porque o meu depoimento mesmo não mudou nada. Porque de quando eu saí, eu voltei, eu saí, ele estava bem. Quando eu voltei, que ele não estava. O que eu vi foi só a falta de respiração mesmo, que ele não estava conseguindo respirar direito. Foi a única coisa que eu notei nele. Aí eu já chamei a ambulância. Como que era a relação do seu namorado, a ex-namorado, que agora você falou que não estão mais juntos, com o filho de vocês? Ele cuidava bem. Ele não ficava tanto tempo, ficava mais comigo, porque ele só mamava no peito. Então, eu que tinha que mais ficar ali para acalmar ele mesmo. E diariamente, era eu que ficava ali, porque eu que mais dedicava. Então, ele não ficava tanto tempo assim com ele. E o laudo do ML, ele apontou que a criança tinha vários hematomas, fraturas, diversas fraturas pelo corpo. Inclusive, os médicos legistas apontaram que esses sinais de cicatrizes significavam que a criança estava sofrendo ali já constantemente. Inclusive, até a delegada, ela falou que tinha relatos da criança sofrer torturas já nos primeiros dias de vida. Isso é verdade? O que você fala sobre isso? Não, não sofria nenhuma tortura, porque a gente ficou quatro dias na Santa Casa, depois que nós fomos para casa, e quando foi para casa, ele só ficava comigo e não sofria nenhuma tortura. E agora, alguns vizinhos relataram, até mesmo tem um depoimento no processo, que eu ouvia a criança chorar frequentemente. Era um choro, às vezes, até de dor. O seu filho chorava bastante mesmo? Como é que era? Ele chorava como qualquer criança chora, e pela idade ele estava sentindo muita cólica, tanto que ele tomava remédio para as cólicas. Então, é normal na idade dele, muitas crianças dão cólica, tanto que quando passou no pediatra, passou remédio para a cólica. E chorava normalmente, igual se ele estivesse dormindo, ele chorava porque ele queria mamar, às vezes tinha que esperar um pouco para mamar, porque ia dar um banho, ia trocar ele, até pôr a roupa, e ele ficava chorando esse tempo mesmo. E como é que era a relação sua com o seu, com o Paulo? Como é que vocês ali dois, como um casal? A gente morava junto já fazia um tempo, mas a gente tinha umas brigas, sim, como qualquer casal, mas eram brigas normais, mas nada que envolvesse o nosso filho, não tinha relação nenhuma. E como é que está o seu coração de mãe agora, sabendo que você está presa, seu filho está morto, você está sendo acusada de ter matado o próprio filho? Como é que fica o seu coração? O que é que passa pela sua cabeça? Primeiro, só uma acusação dessa já é horrível, né? Porque pensar que uma mãe poderia fazer isso com o filho, e depois eu não estou podendo nem sofrer o meu luto, porque eu perdi ele há pouco tempo, e aí já me deixaram aqui. Eu sei o que eu fiz, então, assim, eu sei que eu sou inocente, então, para mim, não tem problema nenhum, porque eu sei que depois a verdade vai mostrar. Olha só, Pagliani, outra novidade desse caso é que o casal não está mais junto. Talita disse que se separou do pai da criança, mas não revelou os motivos dessa separação. A advogada dela falou rapidamente com a nossa equipe, disse que a prisão é ilegal, porque Talita sempre colaborou com as investigações. Ela vai entrar com pedido de habeas corpus para a justiça. A defesa do pai da criança não foi encontrada para comentar o caso. A gente vai ouvir a entrevista com a advogada da Talita. Ela está sendo indiciada, mas nos autos não consta prova nenhuma, certo? E ela sempre colaborou com a justiça, inclusive, na quinta-feira, ela foi até a delegada, deu o seu depoimento, segundo o depoimento, que o depoimento dela não foi contraditório nos dois. E eu falo ilegal, por quê? Porque ela deixou o endereço que ela iria morar com a mãe e, na verdade, os investigadores foram em outra residência, né? Para poder levar a intimação para ela. A gente vai só provar a verdade, né? Deixar claro que a minha cliente é inocente, e nós vamos provar isso na justiça. Já entrou com o pedido de habeas corpus? Já, deu entrada, sim. O que é dessa história? Porque tem alguns pontos que precisam ser esclarecidos, né? Antes da gente comentar aqui, parabenizar a nossa produção, o nosso Eu Desfile lá, que foi atrás de tudo, enfim, conseguiu todo esse conteúdo exclusivo. Mas, ô Ludi, tem uma morte já no passado, aí você tem, de novo, né? Uma criança que perde a vida. Eu fico pensando o seguinte, será que essa mãe sabe mesmo o que acontece quando ela não está perto? Porque o laudo não vai mentir, né? A perícia não vai mentir. Se fizerem lá os exames e constatar que a criança está com lesão, sabe, na costela, marcas, da onde vem isso, né, Ludi? A gente acompanha tanto caso assim que corta o coração de ver uma criança sofrendo desse jeito e a criança não tem condições de se manifestar, né? É muito pequena ainda, né? E, geralmente, Pagliani, a equipe médica percebe de uma forma rápida, né? Com toda a experiência. Nesse caso, os pais levaram a menina para um hospital, o menino para o hospital, mas aí a equipe médica constatou esses ferimentos, esses hematomas no corpo da criança e aí a equipe chamou a polícia e, por isso, a prisão dela. Quando a advogada fala numa prisão ilegal, por quê, Pagliani? A prisão temporária, ela acaba ajudando a polícia na investigação. Mas a advogada disse que ela estava colaborando com as investigações e que não tinha necessidade de uma prisão. Mas a polícia, com certeza, tem motivos para isso. Por isso, pediu a prisão do casal. Então, agora, a polícia vai aguardar todos os laudos, deve ouvir novamente o depoimento, tanto do pai quanto da mãe, de forma separada, para aí ter uma conclusão e, possivelmente, pedir uma prisão preventiva ou não, para que eles aí respondam na justiça pelo crime que cometeram ou não, né? Vai depender de uma decisão da justiça nos próximos dias. Obrigado, Lúdia, pela condução do assunto aí. Parabenizar o nosso Eudes pela produção. E nós vamos ficar em cima dessa história. O laudo vai dizer bastante coisa. A verdade precisa aparecer. O que é que aconteceu com essa criança, com esse bebê de 53 dias, né? Porque os exames não vão mentir.